oi 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 pessoas tudo bem eu sou o finis 3 seriões mais um vídeo aqui do canal ideias talvez aqui eu estou com o stembo guys eu não gosto muito desse jogo mas eu estou trazendo porque ele teve muita utilização inclusive utilização com bob esponja teve muito evento eu quero trazer para vocês para mim ver também qual é do stembo guys tanto que eu já fiz até um vídeo comparando stembo guys com fall guys e falando qual que é o melhor e meio que as coisas que eu não gosto do stembo guys nem que eu não gosto do jogo o jogo é legal é divertido mas a parte negativa seu peito em que inclusive agora eu acho que está mais ainda que simplesmente você compra vantagens e agora o gata também do jogo tem essas vantagens então por conta dessas vantagens eu não gosto nem um pouco do jogo porque tem muita gente que abusa dessas vantagens então só por isso eu não gosto do jogo mas enfim tem muitas novidades e eu quero jogar todas com vocês eu vi que o banner da este mudou também o banner da este está muito bonito e eu quero ver o que tem de novo inclusive tem um evento aqui vamos ver esse evento antes que jogar o evento ice ice baby e não caia e aqui tem um não faço ideia do que seja esse daqui mas enfim vamos jogar aí eu estou com esse personagemzinho que eu acho que é um dragão de jade eu peguei ele é hiper raro se eu não me engano eu peguei ele tranquilo porque foi no gata e meio que eu tô gatiando quase todo dia para ver se eu pego uma skin interessante e tal porque eu já estava com a cabeça de gravar esse vídeo para vocês então eu fui achando achando até vir uma skin legal e tamo aqui ó bora lá ok eu não queria jogar essa fase aqui porque eu já joguei muito ela ok até agora não tem nada de diferente para mim tem o visual do dos personagens visual dos personagens são diferentes tem uma faixa agora opa caiu aí deu eu não queria ir nesse mapa em específico porque esse mapa aqui é o primeiro né então eu já joguei bastante esse daqui vocês conhecem eu quero jogar num mapa novo ok esse é novo eu não joguei ainda eu vi ali um MrBeast e tem um Power Rangers ó tem um cara aqui que é só uma pedra pegando fogo ok esse aqui é interessante eu não tinha jogado esse aqui ainda o que isso aqui faz? ahn calma ok a visão desse jogo aqui ela é meio esquisita ah qualificado ok opa mais um que eu não joguei ainda interessante tô gostando esse daqui já é o último? ah esse daqui já é o último isso que eu odeio mano esse negócio de você ter Perk comprado que eu não joguei ainda ahn Ah, perdi, e eu vou cair ainda Ok, o cara do box aqui que ganhou A gente pode sair agora Ok, jogamos três partidas E duas foi diferente Tranquilo Vamos jogar umas Três, quatro rodadas Pra ver qual é Bem, até então Minha opinião continua a mesma, o desse jogo Porque o cara ali usou Baguio P2W, coisa que eu odeio Tipo, se todo mundo tivesse Eu acho tranquilo, porque meio que todo mundo pode ter É só escolher, tipo, ah, se você quer dar sol Se você quer dar rasteira, mas isso é pago Então por ser pago Eu odeio Mas as fases tá interessante Joguei duas novas, tá interessante Provavelmente as primeiras vai ser Sempre, é ó, como eu falei As primeiras vai ser sempre as que já teve antes Essa daqui já tinha antes também Aí depois da segunda em diante Deve ter coisa nova Eu queria jogar de corrida Pra ver qual é a de corrida Eu queria jogar A do Bob Esponja Eu não sei se Se o Bob Esponja teve fase Mas é que eu vi o bagulho do Bob Esponja Fiquei interessado Tanto que foi O evento do Bob Esponja O crossover com o Bob Esponja Que me interessou A voltar a jogar esse jogo Ok, consegui Ok Ok Vou aqui pelo meio Cheguei Outra aqui já tem Essas fases aqui Que a gente já jogou Desde o início do jogo Tinha que ser menos Ó, tem um Bob Esponja Robô aqui Ó, o cara usando o bagulho E o Pay to Win Pra derrubar as pessoas Cara, e eu tenho também Eu já comprei um passe E eu tenho o soco Só que eu não vou usar Porque eu acho isso ridículo Nossa, perdi Perdi, perdi, perdi Perdi Não consegui passar pelo meio Ok, a gente já começa Com essa fase Opa, já ia pro lado errado Ah, não deu Nossa, velho Que ódio É um cara que tá Que tá em cima de um carrinho Aquele que me Aquele que me chutou Ele tava em cima de um carrinho Calma, calma Ok Ok Consegui Uh, quase Uh, classifiquei Eu fui o último a classificar Ou fui o último Ou o penúltimo a classificar Tem uma que já tem também Oxe Isso aqui é legal O cara ali que é Todo preto e sai raiozinho Ai Nossa Já era Perdi, já perdi Já perdi Ou não Tô concentrando aqui Agora Nossa 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 Não, já era Esse aqui já é oito Esse aqui já é oito Ou não Consegui, classifiquei Eu pensei que eu não ia conseguir Uh Ok Ok Agora É o último Nesse aqui Queria muito ver como é que era Mas O jeito Parece que você não chega Você chega Mas parece que você não chega É esquisito Nossa Os carros Vão ficando menores Ah Vai ter no spin Outras coisas Agora Nossa Não, 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 não Nossa A partir do momento Que ele te empurra Já era Ah, o Pinóquio Tá, é legal Vai ficando cada vez Mais difícil E tal Esse aqui É um minigame legal Ok Eu gosto desse Logo de primeiro Esse daqui ainda Eu gosto desse Nossa Mas aí Aí o meu pulo Foi Nossa Meus pulos Tão indo ruim Calma aí Pera Eles já estão tirando tudo Ali de baixo Já É, classificado Beleza Ok Outro que eu acho legal Legal Na verdade Se for o que eu estou pensando Eu acho legal Porque eu não sei qual que é esse Ah, tá, tá, tá É só o design que é diferente Ó, tem cara usando coisa Pay to win Ok 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 Tá, agora o problema Ah não Aqui ó Ok Nossa, o outro ali Tá assassinando todo mundo Mano Na minha opinião Se esse jogo tirasse O pay to win Excluísse O pay to win Esse negócio De bater De chute E outras coisas Esse jogo Ia ser fantástico E o jogo E o jogo desse jogo Traria bastante Aqui no canal Porque é divertido O problema é o pay to win O pay to win É horroroso Ok Esse aqui é Antigo também Mas Feito diferente Não entendi Ok Tem uns barril Ah, se encosta Explode Ah, entendeu Então se eu encostar aqui Explode? Explode Ah, entendi Isso aqui Ah, eu posso Ficar Brevemente Em cima Tem que tomar cuidado Com os tubaros Ui 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 Calma 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 Manso Nossa O meu cantinho Pelo menos Se estende Para lá Eu não sei se Nossa O meu cantinho Ele se estende O deles não Eita 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 Nossa Mano Só tem Ah Só tinha Eu e o outro Cara Eu não vi Que tinha um tubaro Do meu lado Mano Que pena Vamos mais um Bem Como eu falei Esse jogo É divertido Ele é legal Só que o Patreon Estraga Muito Oh Que legal É Inspirado em Hot Wheels No 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 Nossa Quase Do Merda E é No Quarto De Uma Criança Caramba Que Louco Mano Não O jogo Travou Ah O jogo Travou Mano Eu vou No Verde Ah Nossa Tá Isso aqui É legal É Estranho Dirigir Olha o Loop Não Porque eu Estou virando Porque eu Estou virando É Estranho Dirigir Porque eu Tenho Que Tirar A Mão De A Mão Não O Dedo Do De Um Loga Calma aí Respirar Eu não Passei Merda Eu tenho Que tirar O dedo De ir Pra Frente Pra Ir Pros Lados Ele 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 Acelera E Faz Curva Ok Vamos ver Aqui Que eu Peguei No Passe Ah Isso Aqui Ou não Ah Isso Aqui Eu Acho Que eu Tenho Essa Ah Não Eu Acho Que eu Tenho A versão Verde Dessa Ou é Azul Uma Das Opções Anteriores E Eu Consegui Isso Também Ok Consegui Estrelinha Ok Não Sei Pra Que Serve E É Isso Não Tem Isso Aqui Também Consegui Mais Estrelinha Não Faço Ideia Pra Que Serve E Ok Paguei Aqui Agora Ah Isso Aqui Também Olha Que Galera É Isso Aí Esse Aqui É Slambl Guys Continuo Com a Mesma Opinião O Jogo Ele É Legal Ele É Divertido Tem Modos Novos Tem Coisa Nova Tem Parcerias Pô A gente Jogou Um Negócio Com Parceria Do Hot Wheels A gente Viu Coisa Do Bob Esponja Tanto Que Foi Isso Que Me Fez Voltar A Querer Testar Esse Jogo Justamente Bob Esponja Então Tem Muita Coisa Legal Aqui O Problema É O Play To Incomoda E Muito Isso Me Irita Bastante Porque É Um Negócio Pago Se Bem Que Agora Você Pode Linha Nugatia Mas Ainda Assim É Pago Ou É Chance Então Isso Me Frustra Muito Se Não Tivesse O Play To In Esse Jogo Seria Incrível Eu Jogaria Ele Trazia Ele Praticamente Semanalmente Para Vocês Porque Ele É Bem Legal E Agora Ele Tá Tendo Bastante Atualização Uma De Meus Reclamações Era Que Ele Não Tinha Atualização Agora Além De Atualização Ele Tem Crossover Então Ele Tá Bem Interessante Mas Eu Só Trago Quando Tem Atualização Grande Eu Realmente Falo Olha Tá Interessante Vamos Voltar Dá Uma Chance Mas Então É Isso Espero Que